Olha, eu vou contar uma história. Caramba! Isso é um privilégio, é um privilégio de poucos, numa sexta-feira, esse horário da manhã, você ter essa qualidade musical na sua casa, uma afinação ao vivo, não é? Que eu queria muito agradecer vocês terem topado a minha aqui. E eu queria contar uma coisa, esse rapaz aqui é o Paulinho, você olha pra cara dele assim, tá sério, bravo. Ai meu Deus, ele disse que é um dos melhores contadores de piada que eu já sou na minha vida. Tá convocado pra contar, antes do final do programa, uma piada pro Louro. Ele conta uma pra você. Logo pra ele? Isso. E você conta uma pra ele. Conta uma, só pra começar. Não, agora não, deixa pro final. Pra pensar. Tá bom, então pra gente sair pro intervalo. Pra gente sair pro intervalo comercial. Quer Louro? Ah, por favor. Não queremos mais uma, galera. Não, mais uma música. Mais uma, mais uma, mais uma. Antes de sair pro intervalo comercial, eu vou pedir uma música. Opa! Vou pedir uma música daquelas que vocês acham assim, que marcam, todas as músicas de vocês, na verdade, marcam. Mas tem o uísque a gogô, que é um negócio que, quando falam em uísque a gogô, se lembra em roupa nova. Um monte delas, né? Tem centenas quase. Mas, pode ser? Uísque a gogô, pra esquentar. E a gente vai pro comercial. Ok. Mas a gente volta ainda com roupa nova. Oba! Vamos movimentar. Valeu, rouba, rouba. O Paulinho vai pensar na piada. Cadê você? Ei! Vamos lá! Ei! Ei! Uou! Ei! Uou! Põe numa festa gênico, barra livre. Cadê você? E na vitrine eu busquei a gogô. A meia luz do solo, Johnny Rivers. Aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passando um segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa. Um beijo então você se viu. Oh, 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 oh. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Quero ver, quero ver, quero ver daqui. Eu pergunto, calma, do you wanna dance? E te abra, calma, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais, não faz mal. Quero ver, quero ver. Eu pergunto, calma, do you wanna dance? E te abra, calma, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais, não faz mal. E te abra, calma. E tu vai, senhor doando. Ei, 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 oh, oh Ei, oh, ei, oh, oh Se eu perguntar, mas do Rio Wanna Dance E te abraçar, mas do Rio Wanna Dance Lembrar você, um sonho amoso, não faz nada Se eu perguntar, mas do Rio Wanna Dance E te abraçava do Rio Bona de Janeiro Lembrar de ser um sonho a mais no final Lembrar de ser um sonho a mais no final Lembrar de ser um sonho a mais no final É roupa nova que volta daqui a pouquinho Fica aí, gente! Vamos lá! Até já! Tchau!